Música Temos aqui uma lembrança, em nome de Gil Vicente, pela nossa visita. Aproveito também, em nome de Gil Vicente e de todos os portugueses, agradecer o trabalho que vocês tenham feito pelo país. Tem sido enorme, infelizmente. E, acima de todos, saudar-vos por isso, pelo excelente trabalho e profissionalismo. Muito bem. Temos um mês, Marcelinho, segundo como Presidente desta Casa, a agradecer o gesto simbólico. Era melhor se vêsse agarrar-lhes um saco de dinheiro que faz-nos falta, mas... Se gostarmos de umas águas, já ajuda também. De qualquer forma, às vezes mais valam os gestos do que propriamente até os valores. E o gesto para nós é muito significativo e demonstra realmente o carinho que também as instituições da nossa terra se reconhecem mutuamente. nos esforços que fazem, também de sobrevivência. E, neste caso, o nosso caso de apoio às comunidades locais e não só. Na realidade, hoje em dia, somos bombeiros quase do mundo. Somos de Portugal, mas quase do mundo. Porque, na realidade, hoje em dia, socorremos tanto aqui no nosso Conselho como fora do nosso Conselho. Portanto, já socorremos no Algarve. Estou a levar um extremo, precisamente. Quer dizer, percorremos também o Portugal inteiro. Portanto, da nossa parte, conta muito este gesto, porque, sendo simbólico, mas também dá-nos forças e aliento para continuar a nossa luta, que é proteger pessoas e bens. Portanto, muito obrigado, Ásia Vicente. Obrigado, e bom trabalho. Muito bem, nós não temos camisola para oferecer ao Gio, mas temos, mas temos, muito obrigado, mas temos, mas temos, mas temos o nosso, e o nosso velho herdeiro, e temos aqui uma medalha comemorativa da inauguração do quartel, que foi a primeira e a segunda fase, e que, se os quiserem, irá ter a terceira fase também concluída. Portanto, esperamos que seja em breve. Para ficar também na moda do Gio Vicente. Muito obrigado. Obrigado. Mário, o Gio Vicente veio-te a agradecer a imagem do que fez com todos os bombeiros de Barcelos, e, no fundo, reconhecer a grande obra que os bombeiros de Barcelos, neste caso, fizeram. Sim, sem dúvida. De salientar, podemos começar por aí. Derejado aos parabéns aos bombeiros voluntários de Barcelos, pela excelente obra que aqui têm, pela coragem de fazerem, nos tempos em que estamos, uma obra destas, que está magnífica. E, acima de tudo, dar os parabéns a todos estes profissionais e voluntários, através do seu comandante, pelo excelente serviço que estão a prestar ao país, e, como ele nos disse, até a nível internacional. Isso é de salientar e de valorizar, e, acima de tudo, de dar muito valor, porque estes são os verdadeiros craques que nós temos em Portugal. Antes de mais, o que é que representa para os bombeiros de Barcelos receberem uma instituição como o Ángel Vicente, que é hoje? Representa um enorme orgulho. Dá-lhe que o Ángel Vicente também é uma instituição que merece o respeito de todos os barcelenses. E, da parte dos bombeiros de Barcelos, foi com o enorme orgulho que recebemos. Na realidade, as instituições têm que se apoiar. E um apoio, com esta visita, de solidariedade, por assim dizer, demonstra o carinho que as instituições têm entre si, e que, na realidade, Barcelos têm instituições de valor, e que sabem se apoiar mutuamente em momentos difíceis, como foi este ano, com os bombeiros de Portugal. Enquanto presidente desta direção, motivo de orgulho olhar para esta dimensão, tivemos a oportunidade de fazer uma visita guiada, foi preciso coragem para concretizar esta obra? É que preciso coragens para estar à frente de uma instituição como esta, seja ela aqui em Barcelinhos, seja onde for. Somos todos voluntários, na parte da direção, tentámos dar o nosso melhor. Esta obra era um sonho que Barcelos tinha. A cidade precisava deste quartel, porque, na realidade, é uma cidade com um conselho muito extenso em termos de área. E, em Barcelinhos, tínhamos um quartel que estava exigo, que não correspondia às necessidades atuais. Foi um excelente quartel. E, realmente, este desafio foi um grande desafio. Foi um grande desafio porque, na realidade, foi uma obra que teve as suas peripécias e que teve um fim excepcional, que é o que estamos aqui a ver, que não está concluído, mas que, na realidade, hoje em dia, tem feito a missão pela qual foi destinado, tem-lhe executado na perfeição. Na perfeição, porque estamos mais eficazes, temos melhores condições para os nossos bombeiros, temos mais condições para albergar material, ambulâncias, carros de incêndio, e temos mais operacionalidade. Quer isto dizer que podemos servir melhor à população de Barcelos. Quer isto dizer que, realmente, foi um grande desafio, quando olharmos aos números que estão aqui, neste edifício, e, como falávamos há um bocado, estamos a falar em números globais muito perto dos 2 milhões de euros, com a ajuda do CREM e das entidades europeias, felizmente nos ajudaram, realmente, a que esta aula fosse uma realidade. À nossa parte, tivemos aqui, como disse, estava a comentar ali, tivemos à volta de 700 a 750 mil euros, que só foi possível levar avante e continuar a levar avante, com a grande colaboração de empresas do nosso Conselho, realmente perceberam e percebem que os bombeiros, uma instituição que é voluntária, em que poucos apoios estatais têm, só conseguirá ter condições para ajudar a sua missão, que é salvar pessoas e bens, se tivermos as necessárias condições. Portanto, um agradecimento a toda a população do Conselho de Barcelos, que, na realidade, nos ajudou a edificar esta obra. Não está concluída, falta-nos a terceira fase, que é a extensão do Hangar e o Heliport, e um ginásio para os nossos bombeiros e para os nossos sócios, mas que, brevemente, com as novas infraestruturas que irão aparecer aqui à frente do quartel, com certeza que irá ser uma nova realidade. É um novo desafio também, mas nós estamos cá para isso. Nós, direcção, com o apoio dos bombeiros de Barcelinhos, que temos todos cá dentro, que realmente formam uma grande equipa, com certeza queremos levar avante o novo desafio que se aproximar. Abertura 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 Abertura